Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de FIFA 19 A caminhada para o PC Pois é pessoal, no episódio passado que foi Hoje às 11 da manhã Jogámos aqui com o Alex Hunter Estamos aqui em boas hipóteses De chegarmos à A final, não é? Chegámos aqui à final da Liga dos Campeões Porque ganhámos o primeiro jogo Vamos já aqui avançar Ganhámos o primeiro jogo na nossa casa Frente ao Manchester City por 1-0 E hoje supostamente vamos jogar a segunda mão Que vai ser a Inglaterra Mas antes disso Vamos começar aqui com Uns treinozinhos Então bora lá Passo de rasteiro, pedir passo Corridas concretizadoras Certo Lá dentro Toma 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 Bom golo 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 Como é que isso não entra? Bom golo Lá dentro que ramado foi este acho que foi fraquinho mas pronto já está no ar já está no ar siga vamos embora e agora cenários atacantes de perito ok, bora lá isto tem que acabar em gol, por isso olha, o primeiro ah ah Ah! Graças! Fonix! Vai, vai, vai! Não! Isto foi muito a mal! Vamos repetir isto! Vai, 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 vai! Ai, que mal jogado, men! Vamos, vamos, que é! Vai, vai, vai! Está pronto, hein? É um gol, men! Ai, estou jogado muito mal aqui, men! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vá! 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 E o Alex, se de fogo também não desmarcas como deve ser, men! Vá! 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 Vá, Vá! Vá, vá, vá! Vá, Vá! Oh, Alex! Vá, tá soja aí! Vá, ai! Vá, vai, vai! Osó devem ter cariña, identperoira! Relax. Isto é penalti Vamos repetir mais uma vez Mas pronto Está ao menos Caraças Jesus Esqueçam lá isso Não gostei mesmo Não diz-me nada de estranho Yes, yes, yes Yes, yes, yes Ok, estamos aqui Nada de especial Siga Ahá Ahá Bora lá então Para a segunda e decisiva mão Deis semifinais, não é? O jogo que vai decidir se vamos para a final ou não Vamos partir em vantagem No, não é? Vamos lá, vamos lá Bem, bora lá pessoal, bora lá ver o que é que isto dá. Ah, tira, 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 tira. É pá, não o deixei rematar dali, meu, então. Tanto se ali há a volta dele, meu. Bem, é bem worth the effort, mas bem off target. Tira. É pá, para trás não, eu estava aqui, meu estúpido. Caraças, pá. Ó guarda-redes, vá lá, men. Ai, tome, nice, grande assistência, grande golo. Isto está 2-0 no total. Gross, a puxar ali a culatra atrás, men. Curtam, curtam, pum. Até me babai, men. Para isto. Jesus. Ui, assim está bem, men. Assim dá algum descanso. Porque agora também já conta aqui o fator golo fora, né. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma, Modric. Faz jogo, men. Bale, faz jogo, men. Essa tem que ser nossa, meu. É pá, não percas, meu. Super defender, você tem que dizer, mas está saindo. Tony Kroos. A bola com Luka Modric. Isso. Mal passo, mal passo. Foi, foi um mal passo, foi. Ah, como é que eu não consegui tirar esta bola? Sergio Aguero tem. Tira, 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 tira. Isso. E o defender finding a solução to the problem. Quick thinking to dispossess his opponent. The ball with Luka Modric. This is Kroos. This is Gareth Bale. Luka Modric. E aí, eu não cheguei, men. Como é que eu não cheguei a esta bola, men. Era uma jogada tão bonita, meu. E aí, a fogo, meu. Arrmávamos com a eliminatória. Fernandinho, com a eliminatória. Tira. Até, men. Até. Ai, falta deles. Até o nome deixou levantar. Ah, tira-lhe. Ah, tira-lhe. Vai. Ah, caraças, pá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É com o Mendy. Tira. Vai. Aqui é o Carvalho. Real Madrid movendo a bola com o propósito. O que eles podem fazer desta posição? Caraças. Passa a bola, passa a bola. Carvalho. Ele está protegendo-a bem. Isso. Ai, a meu. Que sorte que este gajo estou a ter, men. Que sorte, meu. Ai, sai, 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 sai. Já saiu. Nossa. Bom esforço, meu. Bom esforço. Ah, não percas, meu. Nunca. É canto. É canto. Boa, 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 boa. Sal, estamos a 45 minutos. Estamos a 45 minutos. Está a 2-0. Eles têm que marcar 3 golos. Porque se eles marcarem 2 golos, fica 2-2. Mas nós temos um gol fora. Por isso, eles têm que marcar 3 golos. Se nós não marcarmos mais nenhum. Oh, Nick's, men. Ah, isso é do guarda-redes. Ah, isso é do guarda-redes. E aí, passei a bola, pá. Vai, 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 vai. É, pá, graças para o fraco posicionamento, pá. Eu tenho que ir lá para cima, pronto. Já sei. O que é que tu queres? Só preciso ali de aumentar a minha pontuação, né? Caraças, pá. Ah, caraças, men. Ó, vai, em grande fase, men. Boa. Perdiou, né? Parou. Esta bola quase que estava perdida, mas ainda consegui ali, está no toquezinho. E agora, eles vão fazer o posto de El Change. Do ponto de 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 ponto. Vou passar a bola de bola. Não é de desprezo. Ah, carasso. Sergio Agüero tem. Zane. Agora, Mendy. Agüero. É com Mendy. Zane tem. Tira, 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 tira. De Bruyne. Zane. Nossa. Tinha de cuidado de negócio defensivamente aqui. Isco. É para Fonics. Oto Mendy. E agora, Kevin De Bruyne. A companhia agora. É com o Gundogan. Olá, meu. Pressione logo, minha caraças. Vamos ver o que ele tem em casa para eles. É com o Mendy. E o Gundogan. Isso. Aqui está o Marco Asensio. Isso. Superb pass por Marco Asensio. Caçando possibilidades. Tinha de apoio. Tome. Está feito ali. Assistência para gol, man. Sem hipótese, man. Sem hipótese. Que grande assistência. Tau. E o Bale ali não perdoa. O Bale ali ainda por cima com os pés. O Bale ali não perdoa. Fuzilou mesmo. Tau. Nice. Está mais que ganho, man. Tem que marcar 4 golos agora. Jesus. Está mais que ganho. Podem acabar o jogo já, meu. Claro. Tirem. Boa jogada. Grande jogada agora. Claro que foi, mas vocês adormeceram. Os jogadores estariam olhando para o clube, isso é perigoso, o tempo está ebrando. Eles têm uma liga tão delicada. Será que eles derramar essas chances de perder? Eles podem ser costos. Ah! Nossa! Ah, não perca os men. Boa! Tira, 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 tira isso daí, meu! Nice! Pessoal, estamos na final. Estamos na final da Liga dos Campeões com o Alex. E a partir de agora vai acabar o capítulo aqui do Alex, não é? Ok? Bora lá! Está feito! Vamos só aqui tirar estas notificações. Já está! Pessoal! Acabámos aqui, à partida acabámos aqui com o Alex este capítulo, não é? Vamos avançar já aqui para o Danny. Bora! Aliás, ali ainda não mostrou que tínhamos concluído o terceiro capítulo com o Alex, como mostrou quando foi com a Kim. Por isso eu não sei se ainda falta ali mais qualquer coisa. Ok! Pessoal, para já vamos fazer chegar aqui um joguinho ainda com o Danny, né? Porque ainda temos tempo. Ainda vamos aqui com quase 23 minutos de vídeo. Por isso, ainda temos tempo. Se você não se mantém com a bola, você nunca vai ganhar, não é? Dribbling é então. Está bem. Vamos driblar. Vamos driblar. Vamos! 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 Eu tenho que ir buscar a bola, é? Ah! Não era isto, não é? Não era isto? Tão... Está feito. Nice. Isso está muito mal, mano. Bora, 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 bora. Corre, mano. Não sei fazer fintas, mano. Faz falta, show, mano. Olha um pau, mano. Ah, eu não quero isto, mano. Não gosto deste treino. O que é isto? O que é isto? Calma. Calma. Não, mas... Sabe aí, Danny? Fone é que se eu tanto agora tropeças neles todos, meu? Não, este eu consigo melhor. Este eu consigo melhor. Espera lá. Tchau, tchau. Tchau. Está feito, está, eu disse que és que eu consegui o melhor, a calefa ali é que está a estragar-me, mas pronto, está certo, está certíssimo, e agora temos as notificações que já foram e temos aqui uma nova personalização, um novo item de guarda-roupa que é uma t-shirt, onde é que ela anda? Está aqui, t-shirt retro, está certo, está certo, então vamos avançar, vamos avançar, olha para um jogo da Premier League também, como foi com o Hunter, um jogo da Premier League, estávamos fazendo, olha estamos em terceiro lugar também, exatamente como o Real Madrid também estava em terceiro lugar, vamos fazer se calhar este jogo aqui e depois, e depois amanhã fazemos os dois da Liga dos Campeões, não é? Já, no terceiro lugar, há nem vi os pontos, Bora! O que é que era? Era bem, era... Nossa, isso é nossa... Aí há sério que aquele gajo foi tocar na bola, man, que estúpido, meu... e eu acho que alguns, pelo menos, vão tentar apoiar o Lone frontman. Bom, há alguns jogadores aqui, que estão se sentindo um pouco, esses dois em particular, acho que hoje, Alan. Eu estava olhando para as notificações de seus últimos jogos, antes de chegar aqui, e ambos tiveram alguns gols cada vez, e eles realmente foram bem tomados. Agora é o Williams, ele bloqueou... Graças! Toma! Como é que esta bola entrou, man? Ai, eu nem percebi bem, eu nem percebi bem o que é que aconteceu aqui. Eu fiz um grande remato aqui. Foi ali interceptado. E o que aconteceu foi que o guarda-redes não viu a bola partir, de certeza, man. Vamos lá ver aqui. E há, o guarda-redes não viu a bola partir, ali os defesas meteram-se à frente. Toma lá, mano! Toma lá! Mané, ganha mané, meu! Vai lá, vai lá, vai lá! Isso, isso, isso! Ah, que graças! E esse é o tipo de... Que eu acho que os jogadores favoram, Alan, não é? Eu acho que eles fazem, sim. Porque isso significa erro dos defensores. E, você sabe, um pouco de descontrole, A bola... Olha lá! Você está... A efeito para esta jogadora ataca de Leicester. Eu não posso estar aqui, meu... Porquê que estes Mendes não pressionam o homem que tem a bola, meu? Porquê que os Mendes deixam o homem trabalhar à vontade ali, meu? Quase que lhe estendem a passadeira, meu? Porquê, meu? Qual é a cena de pressionarem? Olha ali, curtam. Está ali completamente sozinho, meu. É pá, sofremos este gol sem necessidade nenhuma, men. Ainda por cima ali no meio da rua, meu. Paraquê que é isto? Caraca, espá. Não passes, é? Não passes a bola. Não passes. Caraca, espá. Adiantei demais a bola. Queria logo rematar depressa. Jordan Henderson. Henderson. Mohamed Salah. Aqui é Danny Williams. Ah, caraças, men. Isso. Ah, fogo, men. Tira, 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 tira. Aí, pronto. Vai. Vai? É pessoal. Foi. Nathanoel Cline. Mohamed Salah. Anderson. Vamos lá para St. Mary's, Alan McAnally. É o segundo gol para St. Hampton. 33 minutos de jogo. 2 a 1. Agradeço, Alan. Vá lá, meu. Partiu todo. O que vale é que ele parece que não viu que o campo acabava ali, meu. Vá lá. Foi a nossa sorte. E aí, atira a bola, meu. Isso. É o Salah agora. Jordan Henderson. Coloque um espaço para ele agora fora da vaga. E eles o saem. O que é? O que é? Deve ser assim, né? Ninguém tira-lhe a bola, men. A bola está deles, meu. Para que é que interromperam o jogo? Ah, era bem, era. Era bem, esta é a jogada. Mas isto não está nada fácil, men. E aí, calma, men. E aí, calma, men. Wynaldo. Van Dijk. O que? Ah, caralho! Mas não subiste, meu! Começou a correr. Depois eu passei, ficou-se para trás. E aí, calma, men. E aí, calma, men. E aí, calma, men. E aí, calma, men. Grande assistência, men! Toma lá! Sim, senhor, men! Assim está bem, men! Assim está bem! Eu não preciso marcar golos. Desde que eu dei a marcar é o que interessa. Grande jogada, men! Porto aqui. O passo para mim. Passei logo. Eu queria virar-me e rematar, mas eu vi logo que não ia ter tempo. Mas vi ali o Salah a desmarcar-se, por isso tomam lá já a bola. Remata já isso. E o guarda-redes não lá foi, mas a bola foi com muita força, não teve tempo. Vai, pressiona, pressiona! Ai, é putista de ter tirado essa bola, men! Calma, men! Calma! Nossa! O que é que tu queres de mim? Diz lá! O que é que tu queres de mim? Tá! 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 Então está tudo, men! Ah, caralho! Remato fraco! Estes gajos drogam-se, men! Mohamed Salah Caraças, pá! Fogo, men! Ia passar! Ah, isso é nosso! Nossa! Isso! Agora dá a ganhar isto, men! Adam Lallana Nathaniel Klein E 20 minutos para ir E 20 minutos para ir Pesas Eles não vão sair e fecham a oposição, eles só dizem que você pode ter a bola e lidar com ela. Mas isso invita o tipo de pressão que você pode cair em baixo. Abriu-lhes com um passe-o. Agora a Lallana. E eu tenho certeza que o caraças pá. Bem, eles ainda estão seguindo, e eles decidiram ir para um jogador fresco, com a esperança de ficar com essa corrida. Ricardo Pereira. Partiu todo, mento. Iborra. Maguire. Maguire. Caraças, mento. Eu tenho números neste ataque, e parece que é perigoso. Estou tentando encontrar um caminho aqui. Procurem o caminho. E ele apresentou a bola para a oposição. Vem. James Milner. Agora Van Dijk. Adam Lallana. Agora o conto é para 10 minutos mais. Vem. 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 的话ça. Não. Eu vou por aqui. Tal. Não dá para por aqui. Está certíssimo. Está certíssimo. E pronto. Vamos ficar por aqui. espero que tenham gostado deste episódio foi aqui meio episódio com o Alex e meio episódio aqui com o Danny Williams com o Alex já chegámos já estamos nas finais da Liga dos Campeões com o Danny para lá caminhamos e está ali Paris Saint Germain vai ser o jogo contra a equipa do nosso irmão vai ser muito complicado mas pessoal vamos tentar lá chegar e vamos ver como é que corre entretanto já sabem se gostaram deste episódio vai que sim de apoio comentem, partilhem subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito passem na descrição do vídeo vão lá estar os links para os canais parceiros para as minhas redes sociais um link para a melhor delas da parceira a medalha Geek Store com o meu código de 10% de desconto de MPT10 e também o link que te dá acesso ao site Instant Gaming que já sabes se entrares através do meu link 3% do valor que tu gastares reverte a meu favor ok pessoal amanhã então vamos continuar com FIFA hoje tivemos 2 episódios amanhã vamos ter mais 2 episódios de FIFA 19 a caminhada e o primeiro vai ser às 11 da manhã vai ser já logo aqui a continuação deste que vão ser os 2 jogos aqui da semifinal da Liga dos Campeões para nos apurarmos para a final ok pessoal por isso até amanhã fiquem bem e fui e fui